A Câmara Municipal de Guarulhos, no estado de São Paulo, anuncia a abertura das inscrições para um novo concurso público. Os interessados podem se inscrever, no período de 5 a 31 de dezembro de 2022, pelo site da Consulpon. O prazo de validade do concurso público será de dois anos. Acesse nossa loja virtual através do link na descrição para ter acesso ao edital e material para todos os cargos deste concurso.